Não precisam ter medo de nada. Nós só precisamos nos movimentar em silêncio. Unicórnio, cadê você? Pode sair. De onde você está? Hum, acho que eu tô afundando. Ah, areia malbediça! Ah, não! Mais areia malbediça! Calma, Farah! Sem pânico! Em momentos assim, consulte o manual do guarda-mirim. Abelha? Não. Aurora? Também não. E areia malbediça? Um unicórnio! O quê? Dois chifres? Quer que eu segure o seu chifre? Tá bom! Obrigada, unicórnio de dois chifres! Mas cadê o meu... Meu manual! Não! Não! Peraí! Meu livro! Ah! Minha moto! Meu livro! Minha moto! Léo! É uma emergência! Eu preciso de ajuda! O que foi, Farah? Você tá bem? Eu tô bem, mas minha moto não. Ficou presa na areia movediça! Movediça? Nós já vamos correndo te ajudar, Farah! Câmbio desligo! Vamos lá, Kate! A Farah tá presa no deserto! Vamos ajudar! Vocês chegaram! Cuidado! Tem areia movediça por toda parte! O que nós vamos fazer agora? Hum... Já sei! Ativar mochila jato, pessoal! Eu quero que vocês ponham o gancho na moto da Farah! Agora! Ativar mochila jato! Pronto! E marcha a ré! A minha moto! Achei que tinha perdido! Muito obrigada mesmo! Então, a de que, Farah? Agora eu tenho que recuperar o meu manual! Seu manual? O unicórnio de dois chifres! Você diz o Orix da Arábia? Ah! Então é outro animal! O Orix da Arábia levou o meu manual! Ele já deve estar muito longe agora! Tudo bem, Farah! Nós vamos te ajudar! Talvez o Hiro possa farei já! E eu vou escanear o horizonte com os meus binóculos! Não tem nada aqui! Hum... Não tem nada ali! Pera! O que é aquilo? Ah! O guarda-roque! Guarda-roque? Olá, guardas-mirins! O que vocês estão fazendo aqui no meio do deserto? Um Orix da Arábia fugiu com o manual da Farah e não sabemos onde ele foi. Será que você pode nos ajudar, guarda-roque? Sabemos que o Orix da Arábia sente o cheiro da chuva a longa distância. Quando ele detecta o cheiro da chuva, ele viaja até ela em busca da grama verde que nasce por causa das chuvas. Hum... As chuvas? Eu vou ver a previsão no meu tablet. Tem nuvens se formando bem ali! Então, o Orix deve estar indo pra lá! Obrigado, guarda-roque! Vamos lá! Espere por mim, manual! Eu vou te buscar! Não precisam ter medo de nada. Nós só precisamos nos movimentar em silêncio. Espera um pouco! Esse som é muito familiar! Não é um fantasma! É só o lençol de alguém, não estão vendo? Um Orix da Arábia! O lençol ficou preso nos chifres dele! Mas cadê o meu manual? Ah! Não me diga que você comeu ele! Ah! Tem outro Orix! O que será que nós temos aqui? Meu manual! Cuidado, Fara! Eu pego pra você! Com licença, Orix da Arábia! Eu preciso pegar isso pra minha amiga! Consegui! Oba! Meu manual! Valeu, pessoal! Parece que já vai chover! Tchau, Orix da Arábia! Vamos embora daqui antes que o meu manual fique molhado! Guarda-Leo falando! Ah! Oi, guarda-merindiene! Como está a imigração das zebras? Elas encontraram grama verde? Oi, Leo! Oi, Katie! As zebras ainda estão migrando! Mas uma mamãe zebra perdeu o filhote dela no caminho! Essa não! Por sorte, eu tenho uma foto dele! Vocês conseguem me ajudar a encontrar o filhote? É claro, Jane! E essa foto vai nos ajudar! Aguenta firme! Estamos a caminho! Legal! Vou mandar minha localização! Câmbio desligo! Oi, Jane! Oi, Zumi! Oi, Leo! Oi, Katie! Não se preocupe, mamãe zebra! Nós vamos achar o seu bebê! Nós aprendemos que cada zebra tem um padrão único de listras! Então, vamos comparar as listras! Vamos ver! Ah! Uau! Mas tem muitas listras! Uau! Até demais! Leo! Você está bem? Ah! Obrigado, Katie! As listras nos confundem um pouquinho! Hum! Vamos ver o que nós podemos aprender! Ai! De novo, não! Eu achava que as moscas do nosso quintal eram ruins! Essas são piores! Elas picam! Descobri! Aqui diz que os cientistas escaneiam as listras das zebras como códigos de barras para diferenciá-las! Aham! Então, nós podemos fazer o mesmo! Eu vou fazer um scanner de listras de zebra! Pronto! É o nosso scanner! Legal! Agora é só apontar para a zebra! E dá certo se as listras são iguais! Aponta para uma zebra! Ah! Essa moscas chata está atrapalhando! Tem moscas demais aqui! Ai! Ah! Eu sinto muito! Ei! Por que as moscas não incomodam as zebras? Talvez seja porque elas tenham listras e vocês não! Guarda-roque! Eu queria muito ter listras para poder espantar essas moscas! Então, por que não arrumo mais listras para você? Essa é uma ótima ideia, guarda-roque! Não tem de que, guardas-mirins! Mas agora eu vou-me embora! Tchau, guarda-roque! Como nós vamos conseguir listras, Kate? Ah! Você vai ver! Isso é muito legal! Foi muito bom você ter trazido as tintas! Se der certo, isso vai espantar todas as moscas! Hiro! Você está pronto para enfrentar essas moscas? Hiro! Listras! Não pintas! Vamos ver se dá certo! Deu certo! Isso! Nós tiramos as moscas da nossa frente! Agora vamos voltar a procurar o filhote de zebra! Nós temos que escanear todas as zebras! Eu e a Kate, o Hiro, vamos usar nossas mochilas para ver de cima! Jane, você... tem o seu meio de transporte? A mãe do filhote insistiu! Ótimo! Zumi, você espera aqui, tá bom? Você pode assustar as zebras! Oi, Jane! Você achou o filhote? Não! É que tem zebras demais! E se a gente escanear todas as zebras de uma vez só? Vou precisar usar sua câmera, Hiro! Está escaneando! Vamos ver se nós achamos o filhote dessa vez! Ótimo! O que é isso? Deu certo! Nós achamos o filhotinho! Isso! Léo! Não! Uma devandada! Ah, não! Jane! Temos um problema! Eu sei! Você chega até o filhote? Eu vou mudar as coordenadas dele! Nós cuidamos da manada! Entendido! Parem! Tenham calma! Não precisam ter medo de nada! Aguenta firme aí, zebrinha! Nós não podemos ficar aqui por muito tempo! Precisamos de uma forma de parar as zebras! Uma forma de pará-las? Parabéns, Zumi! Conseguimos! Viram? Eu falei pra vocês que seria fácil! Bom... Quase! Olá, guarda-me-rin-jane! Tudo bem? Oi, Léo! Está acontecendo uma coisa estranha! Tem um buraco de lama cheio de hipopótamos! Olha só essa foto! Uau! Tem muito hipopótamo! Hum... Mas que estranho! Não se preocupe, Jane! Vamos dar um jeito quando chegarmos aí! Tá bom! Vou mandar a localização! Vejo vocês daqui a pouco! Câmbio, desligo! Câmbio, desligo! Uau! Oi, Jane! Oi, Léo! Oi, Katie! Coitadinhos! Estão espremidos como sardinhas! Vamos arrumar um lugar maior pra eles se refrescarem! Um lago? Vamos ver... Um lago! Achei um! Tem um lago enorme atrás daquela colina! Está vendo o lago, Jane? Vocês não vão acreditar nisso! Hã? Cadê o lago? Olha! É o... Guarda-roque! Guarda-roque! Ah! Olá, guardas mirins! O que você está fazendo, guarda-roque? A dança da chuva para trazer chuva! Está fazendo muito calor este ano! E não está chovendo muito! Infelizmente, o nosso lago secou! Ah, não! Por isso os hipopótamos se mudaram! Acho que o lago era a casa deles! A dança da chuva vai funcionar, guarda-roque! Os hipopótamos precisam de água! Eu espero que funcione! Mas qual é o problema dos hipopótamos? Eles estão espremidos numa pequena poça de lama! E essa poça de lama é pequena demais! Vamos achar uma casa nova para eles! Eu conheço um rio enorme que ainda não secou! Perfeito! Vamos levá-los para lá! Como você planeja fazer isso, Léo? Hum... O que os hipopótamos comem? Os hipopótamos adoram comer plantas como grama, pequenos brotos e juncos! Tranquilo! Eu já sei como levá-los! Nós vamos atraí-los com a comida favorita deles! Tomara que dê certo! Venham, hipopótamos! Hora de comer! Mas eles não vieram! Tenham calma, guardas-mirins! Nossos amigos hipopótamos só precisam de uma pequena ajuda! Ho-ho-hum! 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 Deu certo! Agora vamos lá! Bom apetite! Meus parabéns, guardas-mirins! Missão cumprida! O que foi, amiguinho? É a mamãe hipopótamo! Ela está longe demais! Achei ela! Nós precisamos levar o filhote até ela! Vamos logo com isso! A mamãe está preocupada! Vamos lá, guardas! Ô-nito-ri-co-um! Ativar! Segure-se bem! Vamos enfrentar alguns alavancos! E que calminha aí, amiguinho! Vamos te levar para a sua mamãe! Vai dar tudo certo! Com licença, estamos passando! Para devolver um filhote para a mamãe dele! Uou! Aguenta firme, pessoal! Te peguei, amiguinho! Eu acho que eu vou vomitar! Oh-oh! Parem! Sem brigar! Parem com isso! Foi só um acidente! Essa não! Estamos afundando! O que nós vamos fazer? Ativar a moda de voo! As asas vão nos ajudar a boiar! Isso! Ornito-ri-co-um! Ativar! Essa não! É a mamãe hipopótamo! Deixem comigo, guardas mirins! Guarda-roque! Com licença! Me desculpe! Com licença! Vá com sua mamãe! Ei! Agora vamos embora daqui! Eu adoro um final feliz! Tem um animal em perigo! Vamos verificar isso! É um bebê rinoceronte! Ele está preso! E o Hiro também! Aguenta firme! O que você está fazendo aí? Você estava tentando ajudar o bebê rinoceronte sozinho! Hiro! Aguenta firme, amiguinho! A gente não esqueceu de você! Vamos tirar você daí! Não! Não consigo me levantar! Está tudo bem! Nós não temos força suficiente! Ei! Espera um pouco! Nós só precisamos de uma ajudinha! Vamos tirar você daqui agora mesmo! Eu só preciso prender isso aqui! O que é isso? Toma cuidado, Jane! Guarda Huggie! Olá, guardas mirins! Estava aí há muito tempo? Desde hoje cedo! Eu não consigo achar o Ribbit! Quem é Ribbit? É um sapo fujão! Mas enfim, é uma longa história! O que vocês estão fazendo aqui? Estamos ajudando o filhote de rinoceronte a sair desse lamaçal! Oh! E aí, meu querido amiguinho? Mas cadê a mamãe dele? Hum! Que estranho! Vamos procurar a mamãe dele? Rinocerontes adultos podem ser perigosos! Eu vou procurar por ela enquanto vocês continuam ajudando o bebê rinoceronte! Tá bom, guarda-roque! Fica tranquilo! Vamos se tirar daí! O que foi? A mamãe rinoceronte chegou! Oh-oh! Guarda-roque! Ele foi embora! Tenha calma! Nós estamos tentando ajudar o seu bebê! Oh-oh! Todo mundo para o ornitorrinco! Jane! Rápido! Ela está presa! Assume o volante, Kate! Leva a gente pra perto da Jane e não para! Deixa comigo! Te peguei! Vai, vai, vai! A gente tem que ajudar! Mais rápido, Kate! Segura aí! Léo! 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 Ah! Ah, não vai pra lá! Calma aí! O quê? Espera! Aguenta aí, Léo! Vamos te ajudar! Uou! Léo! Ah, não! Uou! Segura firme, Léo! É só usar a mochila jato, Léo! Ah, verdade! Mochila jato, ativa! Ah, não! Ei! Cuidado por onde anda! Você está bem, Léo? Eu estou! Mas nós temos que deixar ela calma! Ela pode estar em perigo! Zumi! Zumi! Que ótimo! A Zumi chamou a atenção dela! Muito bem, Zumi! Manda ver, Kate! Tá bom, Léo! Agora, devagar! Eu vou soltar você! Agora sim! É! Nós conseguimos! O que foi que eu perdi? Guarda-roque! Ora, ora! Vocês acharam a mamãe rinoceronte e salvaram o filhote! Missão cumprida! Que bom que nós resgatamos o bebê rinoceronte! E devolvemos ele pra mamãe! Inscreva-se no canal e clique em curtir!